Esses seis sinais indicam que você pode se tornar diabético em breve. E eu também vou falar qual é o melhor tratamento, qual o tratamento padrão para evitar que isso aconteça. Bom, por que esses sinais e sintomas acontecem? Por conta do hormônio insulina. Na fase que você vai se tornar diabético, começa a acontecer um processo que se chama de resistência à insulina. A insulina começa a não ter a ação desejada, que é tirar o açúcar do sangue e colocar para dentro dos músculos, dos tecidos, dos órgãos. Então, quando o hormônio não funciona, o seu corpo tenta compensar isso, produzindo uma quantidade maior de insulina. E outros órgãos começam a sofrer a influência desse hormônio insulina, e por conta disso você pode ter esses seis sinais e sintomas. Se você tem mais de 45 anos, fique muito atento no sinal número 1. Não pule esse vídeo sem ver, porque a partir dessa idade, esse sinal começa a ficar mais frequente e muitas vezes a insulina está envolvida nesse processo. E se você tem menos de 45 anos, o sinal número 3, você deve ficar mais atento, deve prestar mais atenção, porque também é um motivo muito frequente de consulta com o endocrinologista. Parece que não tem solução e também está relacionado com a insulina. O mais importante é você ter o entendimento que nessa fase que o corpo começa a produzir insulina em excesso, você consegue reverter, você consegue melhorar esse processo e não ter as consequências do diabetes, por exemplo, nem do pré-diabetes, que o pré-diabetes também tem consequências. Então, é muito importante você prestar atenção. Também deixar o seu curtir, extremamente importante aqui para o canal. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante. Então, vamos fazer uma meta de likes, 10 mil likes. Geralmente, eu estava colocando essa meta em 2, 3 mil likes, mas nós estamos batendo todas as metas. Então, eu vou mais do que dobrar a meta, vou colocar 10 mil likes. Então, me ajuda. E se você também não for inscrito, se inscreva e já ative o sininho de notificações. Clique em cima do sininho e marca todas as opções. Assim, sempre que eu postar, você é notificado. E o sinal número 6 e também um dos mais frequentes que você já deve conhecer, por isso que eu botei ele no número 6, falar já de cara, é a cantose nigricans. O que é isso? São manchas mais escuras em regiões de dobras, por vezes elevadas. Então, axilas no pescoço, aqui por exemplo, você vai ter essas manchas mais escuras. E elas podem indicar resistência à insulina. Significa que o corpo já começou a produzir a insulina em excesso. Ela tem essa ação de formar essas manchas mais escuras que se chamam a cantose nigricans. Então, se você tem essas manchas nas regiões de dobras, você tem que avaliar a parte da taxa do açúcar no sangue, da glicemia, do metabolismo, da insulina, para saber se você tem resistência à insulina. Existem outras causas que também podem causar essas manchas. São bem mais raras, como por exemplo, tumores no estômago. Mas, disparado, a principal causa é a resistência à insulina. E o sinal número 5, que pode anteceder o diabetes, que pode indicar que o hormônio insulina está muito alto no seu corpo, que já está acontecendo um desequilíbrio, é oleosidade da pele. E também aqui vou incluir acne. Por quê? Porque quando a insulina está aumentada, ela estimula a produção de androgênios. Então, testosterona, androcenidiona, sulfato de ideia aumentam na sua circulação e eles acabam tendo a função de aumentar a oleosidade na pele e também aumentar a acne, principalmente acne no adulto. Quando você está passando por aquele processo da puberdade, geralmente as pessoas apresentam acne. Porém, nos adultos, isso é bem mais raro. E o aumento do hormônio insulina é um causador de acne no adulto e também de aumento da oleosidade. Por conta disso que eu expliquei, a insulina tem ação nas adrenais, nos testículos, nos ovários. Então, é muito importante verificar como está também a sua taxa de açúcar no sangue e também o controle, essa regulação do açúcar, da glicemia com a insulina. E o quarto sinal que você pode se tornar diabético em breve é a hipoglicemia reativa. Ué, mas o que é isso? Hipoglicemia é quando o açúcar no sangue fica menor do que 70. Ah, mas diabetes não é quando ele aumenta muito? Sim. Porém, quando você se alimenta, principalmente quando você se alimenta com refeições ricas em carboidratos simples, açúcar, por exemplo, o seu corpo produz uma quantidade excessiva de insulina. Para tentar compensar, para tentar reduzir. Só que como você já está nesse estágio de produção aumentada de insulina, vai ser uma produção excessivamente alta de insulina que vai reduzir no período pós-prandial depois de você comer ainda mais a sua glicose. É um mecanismo compensatório e por vezes se manifesta com hipoglicemia. Então, sempre que você tiver aquela sensação de sua dor depois de se alimentar, tremores, o suador frio, palpitação, você tem que investigar a parte do metabolismo da glicose, porque pode ser hipoglicemia reativa. Hipoglicemia reativa, por vezes, antecede o diabetes tipo 2. Então, muito importante. E o sinal número 3, que eu falei para os menores de 45 anos que precisavam prestar atenção, é justamente infertilidade direto. Isso é muito frequente. Eu atendo pacientes com queixa de infertilidade, tanto nos homens com baixa contagem de espermatozoide, quanto nas mulheres com ciclos menstruais irregulares, acabam não ovulando. É justamente isso. O excesso de produção de insulina acaba aumentando um hormônio chamado LH e diminuindo outro hormônio chamado FSH. Essas siglas difíceis. Basicamente, o LH aumenta a produção de testosterona, de androgênios, e o FSH estimula a fertilidade, estimula a produção de espermatozoides no homem e também estimula a ovulação nas mulheres. Se você tem uma alteração nesse parâmetro, você pode ficar infértil por conta disso. Isso também envolve a fisiopatologia da síndrome dos ovários policísticos. A mulher tem muita insulina, acaba produzindo hormônios androgênios em excesso, acaba alterando a relação do FSH e do LH, e a mulher acaba não ovulando. Tem os ciclos oligoanuvulatórios ou anuvulatórios que ela não ovula. Então, sempre que a queixa é infertilidade, baixa a produção de espermatozoides, hormônio e insulina deve ser avaliado. Toda essa parte aí, porque pode ser um sinal de diabetes tipo 2, que você já está com alteração nesse hormônio e insulina. Sinal de diabetes tipo 2 não, é sinal que você pode se tornar diabético, tem alguma coisa errada aí no metabolismo da insulina, na função do hormônio do seu corpo. O sinal número 2 é o aparecimento de pelos, o chamado irsutismo, em regiões dependentes de hormônios, de androgênios. Então, essa alteração, esse sinal, vai dar para notar mais nas mulheres, porque nos homens acaba que isso passa despercebido. Então, quais seriam essas regiões? Na região da face, do peito, das coxas, essa parte do braço, a parte superior dos braços. Então, essas regiões acabam que são influenciadas pela ação da insulina, porque ela acaba aumentando os androgênios, como eu comentei nos sinais anteriores. Então, irsutismo, excesso de pelos, você também tem que investigar, também pode ser um sinal de descontrole, de um desequilíbrio na parte do hormônio e insulina com o metabolismo do açúcar, tá bem? E o sinal número 1, quem tem mais de 45 anos, está ansioso para saber, eu também vou falar, o melhor tratamento, é justamente hipertensão, pressão alta. Ué, mas a insulina não tem nada a ver com isso. Tem sim, nós já conhecemos como funciona e a ação que ela tem nos rins. O que a insulina faz? Ela reabsorve, ela pega o sódio e puxa para dentro de novo. Ela faz a reabsorção do sódio a nível renal. E junto com o sódio, vem o quê? A água. Então, você tem retenção de líquidos, retenção hídrica. E é uma causa de aumento na pressão. E aqui, a dica que eu vou dar para você, é se você não era hipertenso, você não tinha pressão alta, sempre pergunte para o seu médico se tem alguma causa, se tem alguma coisa que você pode fazer para evitar isso. Porque às vezes, tem pessoas que tomam 3, 4 tipos de qualidades de remédios para pressão e não sabem por que existe a pressão alta, porque elas são hipertensas. É muito importante você saber, até para saber como reverter. Então, pressão alta pode ser um sinal de resistência à insulina por aumento da reabsorção de sódio e retenção hídrica. Se você tem água em excesso, o coração tem que trabalhar mais, todo aquele mecanismo de compensação. E uma das manifestações vai ser que a pressão pode subir. Bom, então, fiquem muito atentos. E qual o melhor tratamento? Será que existe remédio? O melhor tratamento nessa fase de resistência à insulina é justamente modificações no estilo de vida. Uma dieta mais saudável, com alimentos de baixo índice glicêmico, redução do peso, exercício físico, pelo menos 150 minutos por semana. Então, não existe remédio específico que funcione para todos. Em casos selecionados, o médico pode sim prescrever algum remédio, dependendo das condições do paciente. Mas o melhor já foi comprovado através de estudos, é justamente modificações no estilo de vida. Será que o diabético tem que passar fome? Será que não pode comer nada? Isso é o que eu mais leio nos comentários. Todos os vídeos, vocês comentam coisas desse tipo, e isso não é verdade. Para provar isso, eu busquei um livro com 80 receitas para diabéticos, e também para quem está fazendo um controle da glicemia, para melhorar as taxas de açúcar no sangue. Esse livro foi feito por uma nutricionista, não foi feito por nenhum médico, que não foi feito por mim, até porque nós médicos não fazemos receitas. Às vezes vocês me pedem, ah, passa uma receitinha de alimentação. Isso é específico do nutricionista, e eu vou deixar fixado no primeiro comentário, e também na descrição desse vídeo, se você quiser ter acesso. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei, 12 dicas, para você melhorar as taxas de açúcar no sangue, já que estamos falando de diabetes, e também açúcar no sangue, eu indico esse vídeo aqui. Um abraço!